Fala galera, mais um vídeo aqui no canal e hoje é um vídeo de reagir para o meu primeiro vídeo no canal, cara E o meu primeiro vídeo de antes e depois, então eu já vou gravar pelo vídeo, cara Outra galerinha tá fazendo vídeo, então deixa eu colocar aqui nesse vídeo, tá? Deixa eu colocar aí, então bora começar, mano Hoje eu tô fazendo o meu primeiro vídeo pelo canal Depois galera, se der eu vou fazer o vídeo amostrando pra vocês Eu acho que foi uma viagem no tempo, porque do jeito que tá esse corte no cabelo, que tá agora Tá mesmo do meu de hoje, velho Tô indo aqui pelo espelho, mano, do celular Você tá igual o dia de hoje Como jogar o GTA V beta GTA V beta GTA V beta GTA V beta Que data é essa? Que data é essa? 26 de dezembro 2017 Dois anos E o primeiro episódio Que o meu primeiro Eu tô fazendo Quero政府 Eu tô fazendo Esse aqui foi em 2018 ainda. Olha aí. Eu tô com mais um vídeo. Onde que ele é? Sai! Sai! Caraca! É muito sério. Volta pra cá. Volta pra cá. Escure. Sai de mim. Mas não tá incomodando o céu. Se eu mais quero. Acostou. Agora galera. Eu vou mostrar o vídeo que eu mais vi. Onde que vocês mais gostaram. E olha. O vídeo que vocês mais gostaram. O primeiro vídeo que vocês mais gostaram. Então foi esse. Fala galera. Eu tô te trazendo um vídeo para o meu canal. Vem baixar e instalar. Que é 38 vídeos. 12 likes. E 4 de likes. Com certeza esses 4 aí foi isso. É. Que foi o meu Deus. Ah tá galera. Esse aqui é o do meu amigo lá. É o meu amigo. Tá. E aí. Depois do segundo. Que vocês mais gostaram. Foi esse daqui. A melhor cópia que foi o Slider. É isso né. Tem essa. Tem essa. Tem essa daqui né. Que foi a do começo que eu mostrei. A da Galinha. Minha preferida. Olha só. Minha preferida. Minha preferida. Tem essa daqui. Que é a metade né. É a metade. Eu chego aqui. Pronto. A próxima é essa. O melhor emulador de jogos. Da Nintendo. Da Nintendo. Do Play. Os Zs. Bem legal mano. Esse joguinho aqui de cima. Eu acho que na edição. Vocês vão ver melhor. Na edição. E aí galera. O jogo. Ele praticamente é um emulador. Tá. É um emulador que é. Você pode baixar. Tem vários jogos pra ele. Tem Pokémon Go. Tem MotoGP. Tem aqui ó. Laranjinha. Tem corrida de compartilhar. Tem corrida de carro. Tem Fórmula 1. Tem Rayman. Tem vários. É. Jogos aí. Como você tá achando. O aplicativo. Antes de noite. Hoje. 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 Eu não consigo ver